Fala galera! Pra quem não sabe, eu sou a namorada do Brenner e eu vim aqui hoje porque eu quero fazer um vídeo com o Brenner e vocês me pediram muito pra eu fazer ele de novo. Pra quem não viu, o vídeo é esse aqui. Ele ficou muito legal, só que ele acordou e não deu pra fazer muita coisa. Desde então ele mudou a senha do celular dele porque eu sabia e era mais fácil. Dessa vez vai ser muito difícil da gente conseguir desbloquear. E eu tava pensando em fazer uma coisa muito legal. Se der certo, a gente vai ver junto. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixa o like e se inscreva no canal também, tá bom? E comenta aí embaixo alguma trollagem pra eu fazer com ele que eu vou estar lendo os comentários. Mas enfim, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu pensei em fazer. Eu tô passando uns dias na casa do Brenner e ontem ele dormiu muito tarde assistindo série. E até agora ele não acordou e já tá quase na hora do almoço. O que eu pensei? Como ele tá com sono muito pesado, eu vou ir lá e vou desbloquear o celular dele e vou olhar tudo pra ver se tem alguma coisa que ele tá me escondendo. Só que agora vai ser muito mais difícil porque eu não sei a senha do celular dele mais. E aí eu vou ter que dar um jeito de desbloquear o celular dele sem saber a senha. Vai ser muito difícil. E pra quem não sabe, o celular dele não é com digital. O celular dele é com rosto. Quando ele olha pro celular, o celular desbloqueia. Então não tem jeito de desbloquear com ele dormindo. Mas enfim, vamos logo que eu tô doida pra descobrir o que que tem nesse celular dele. Gente, eu já tô falando baixo porque ele tá dormindo. Olha lá. Vou mostrar. Olha aqui. Ele dormiu. Ele tava assistindo a série no computador. Olha. Agora a gente tem que achar o celular dele. Deixa eu ver. Ai meu Deus. Eu vou fazer assim. Eu vou filmar procurando. E se vocês acharem, comenta aqui embaixo, tá? Vocês me ajudem. Deixa eu ver. Ai meu Deus. O pior é que esse travesseiro tá aqui. Eu tô com medo que o braço dele tá bem em cima. Não tá aqui. Será? Não. Ah, ele dorma debaixo do travesseiro dele. Não. Deixa eu levantar. Ai. Meu Deus. Agora eu vou ter que tomar muito cuidado. Ele quase acordou. Vou ter que tirar. Baixo dele. Achei. Nossa. Tá muito de medo. Ai. Ai. Gente. A tela de bloqueio dele. Olha como que é. Tá até essa aqui. Olha o vídeo que ele gravou lá no Instagram. Ficou muito legal. Agora. Peguei o celular aqui. Eu vou tentar desbloquear com ele dormindo. Só pra vocês verem que não dá mesmo. Ó. Abrir. Não desbloqueia. Tá vendo? Quando tá com esse cadeadinho. Não desbloqueia. O celular dele só desbloqueia quando ele olha pra tela do celular. Eu vou pegar uma foto que ele esteja olhando pra tela. E vou tentar desbloquear com ela. Quando o tipo que dele tá aqui. Eu vou virar. Ai. Meu Deus. É pesado. Consegui aqui. Deixa eu fechar isso. Instagram. Gente. Entrei aqui no Instagram dele. Então. Eu tenho que achar uma foto aqui. Que esteja. Que o rosto dele seja bem nítido. Ó. Essa aqui. Já peguei o celular dele aqui. Essa foto tá muito boa. Vou colocar assim ó. Ai meu Deus. Não deu. Ai meu Deus. Não desbloqueou com essa. Vamos tentar a outra. Porque tem que ser rápido. Gente. Essa foto aqui não deu. Eu vou tentar. Essa aqui. Essa aqui é muito de rosto né. Vamos ver essa aqui. Peguei o celular dele aqui de novo. Ai meu Deus. Podia tanto ir. Acho que eu tô segurando errado. Ai gente. Não tá dando. Mano. Eu vou pegar a outra foto aqui. Pra tentar mais uma vez. Acho que é essa aqui. Olha. Ela tá a melhor aqui ó. Vou tentar ela. Eu vou segurar bem direitinho. Ai não tá dando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar ficar mais perto ainda. Do rosto dele. Ah. Deu. Deu gente. Deu. Não tô acreditando. Acho que eu tô falando um pouco alto. Eu vou sentar aqui. Agora é pensar o que que eu vou mexer. Vamos ver aqui. Sabe o que que eu tô querendo ver? O que que ele anda assistindo no YouTube. Então vamos entrar aqui no histórico do YouTube dele. Ai meu Deus. Eu acho que eu tô falando alto de novo. Ó. Mas vamos rápido. Porque senão ele vai acordar. Vamos entrar aqui. Histórico. Vamos ver o que que ele tá assistindo. É isso. Gente. Ele fica assistindo. É desenho. Deixa eu ver. Vou clicar. Ó. Gente. Peguei ele. Por isso que ele é tão bom nos desenhos que ele faz lá no canal do Enalto. Tem vários vídeos de desenho. Muitos. Não acredito. Tem até da placa do YouTube. Ele fica assistindo coisa do universo. É. Apesar que ele sempre gostou muito de planetas. Essas coisas assim. Então. É gente. Não tem muita coisa interessante aqui não. Deixa eu ver. Já sei. O aplicativo que eu sempre entro quando eu desbloqueio o celular. Dele. E vocês sempre pedem. É o WhatsApp. Eu vou ver com quem que ele tá conversando. Vamos entrar aqui. Hum. Ah. O Enalto. Eu mandei mensagem pra ele do último vídeo. Hum. Vamos descer. Ah. Tive uma ideia muito boa. Vou mandar mensagem pra Isabela. Pra quem não sabe Isabela é a irmã do Brenner. Eu nunca mandei mensagem pra ela no vídeo. Vou entrar aqui. Vou mandar pra ela um oi primeiro. Ai. É difícil digitar com uma mão. Vamos esperar ela responder. Ah. Ela tá digitando. Ai. Respondeu. Deixa eu ver. Vou mandar um. Você é chata. Mandei. Ela não deve estar entendendo nada. Como assim? Brenner. Eu vou mandar aqui agora. Não gosto de você. Vou até pôr uma carinha de brava. Mandei. Vou mandar assim. Vou te bloquear. Pra ver qual que vai ser a reação dela. Tá digitando. Nem vou deixar. Vou te bloquear. Ai meu Deus. Vamos bloquear ela. Olha aqui. Já vim aqui. Por que? Bloquear contato. Bloqueei ela aqui. Você bloqueou esse contato. Deixa ela aí. Agora gente. No último vídeo vocês me pediram muito pra entrar num joguinho dele. Eu vou procurar aqui. O joguinho é o Minecraft. Eu nem sei se você vai falar certo. Mas eu vou entrar. O joguinho é o Minecraft. Vamos ver se eu acho ele aqui. Gente. Cadê? Vocês estão achando? Vocês acharam? Eu não tô achando. Gente. O que que ele fez com o jogo? Meu Deus. Ai. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não sei se ele sabe. Oi. Seu celular tá tocando. É a Isabela. Alô. Que? Te bloqueei? Não. Não fui eu não. Ah. Oi Isabela me desculpa. Pera aí um minutinho. Eu já te liguei de volta. O que que ela queria? Amor. O que que você tava fazendo com o meu celular? Eu. Eu. É. Eu tava só. Se explique. Eu só peguei pra atender. E por que que a Isabela me ligou aqui falando que eu bloqueei ela? Não sei. Não. Pera aí. O que que minha foto tá fazendo no Instagram? Amor. Ai meu Deus. Pera aí. Você usou a minha foto pra desbloquear o meu celular? Foi. Você me desmascarou. Ah não amor. Eu mudei a senha pra você não conseguir entrar e você conseguiu colocando a minha foto no celular? É. Eu consegui. Mas pensa. Eles pediram muito. Ai. E daí? O que que você fez? Eu mexei em algumas coisinhas. Tipo o que? Você fez alguma coisa no Instagram? Não. Você vai ter que descobrir. Não. Eu vou ter que descobrir amor. Que que é isso? Só vai descobrir quando assistir o vídeo. Deixa eu ver meu WhatsApp aqui. Você é chata. Não gosto de vo... Amor, você tava trolando a Isabela? Eu tava. Eu nunca tinha conversado. Isso é vingança porque eu desbloqueei o seu celular? Exatamente. Eu fiz algumas coisas. Só vai descobrir quando mexer no celular. Quando você assistir o vídeo, na verdade. Pô, agora eu vou ter que ir... E o que? Trancar meu celular no cofrinho? Antes de eu dormir? É isso? E se bobear, eu consigo abrir. Nossa, eu sei dar um jeito de fazer tudo também. Não adianta. Se a galera pedir, eu vou fazer. Vai fazer? Então galera. Deixa bastante like, se tiver bastante like. Eu vou fazer com ela. E vou fazer muito pior, tá? Vou fazer muito pior porque eu vou pegar o celular. E eu não tô nem se você acordar. Eu vou me drancar no banheiro e vou mexer em tudo. Vou te trollar mesmo. Vou fazer tudo. Vou entrar no seu Instagram. Vou postar foto aqui no seu com o que. Só espera, tá? Porque isso vai ter volta. Isso vai ficar assim não, tá? Inclusive, e nessa câmera aqui? Galera, é o seguinte. Tá lançado aí o desafio, tá? Deixa bastante like e comenta aí se vocês querem que eu faça uma vingança com ela. Eu achei muita sacanagem, velho. Eu troquei assim, mesmo assim ela conseguiu desbloquear meu celular. Deixa bastante like e se inscreve no canal também pra você não perder nenhuma coisa que eu posto aqui pra vocês, nem a vingança que eu vou fazer com ela. Fechou? Então é nóis. Um beijo. Amo vocês. Amo vocês. Música 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 Música